Pera aí, calma aí, pera aí, calma aí, deixa eu ajeitar aqui. O que foi? Ele tá no 94, é que é? Eu tô cá. Olha a velha. Oi, como tem direita aqui? Como é que eu tô colocando a velha? É aqui. 44 não. É 42. Possa direita coisa aqui. Ah, já viu? Olha ali, ó. Eu vou colocar na velha. Quem tá dormindo no lugar dele é... Bota pra cá, bota aqui e... Aqui? É. Bota daí pra cá. Caiu o negócio da velha. Bota aqui e do meio pra cá e do meio pra cá e do meio pra cá. Não, daqui? Vai no meio. Vai cair, não quebra tudo. Tá bom, vai pra cá não. Deixa aqui, ó. Bota direita. Daqui. É. Abre aí, ó. Tá em raio por toda terra. Ah, é pra cá ó. É, como é que o pessoal vai a ver? Bota, ajuda lá aí. Oi, tá ali? Ai, sei a literal de mim. Abre aí. Tu quer ir pra onde, hein? Não vai ficar pra onde? Ei, ai... Ilha Glória. Vê? Mio Monte e Dosa. Mio Monte, Deus. Agora é o bolo, agora é? Agora é o bolo comigo aí. Chega. Mio Monte foi para a bluã. Foi feito. Vou fazer meu delineador. 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 Vou fazer meu delineador.